Olá, gente! Tudo bem com vocês? Tudo bom? Como vão vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim trazer pra vocês um daily vlog, né? Um passeio que eu passei pra casa da minha amiga. Pra quem não conhece, a Adriele Milles. Ela também tem um canal no YouTube. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dela. E eu vou na casa dela hoje. A gente vai tomar tererê, a gente vai fazer alguma coisa lá, gravar e tudo mais. Então me acompanhe, tá? Não sei se esse vídeo vai terminar por aqui, só lá na casa da Adrie, não sei. Pode ser que se o vídeo não ficar tão grande lá, eu dê continuidade a ele nesses dias da semana, né? Esses dias que eu vou fazer alguma coisa legal, eu dou continuidade a ele. Mas vai ser este o vídeo de hoje, tá bom? Pra inteirar vocês mais na minha rotina, pra vocês participarem da minha vida, não é mesmo? Então vem comigo antes, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir nas minhas redes sociais, porque por lá vocês podem acompanhar muita coisa também, tá bom? Então vamos comigo pra casa da Adrie. Vamos! Vocês estão aqui ainda? São os doidos? Vamos de verdade agora, vem, 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 vem. Oi, gente, oi, gente. Tô chegando aqui na casa da Adrie. Vamos ver se ela vai me atender, vamos ver. Ô, de casa! Ela tava ali, ela tava ali. Querem ver ela? Olá! Tudo bom, gente? Ela voltou, acho que ela vai me deixar aqui pra fora. Vou embora, eu acho. Ela voltou pra dentro. Ela voltou pra dentro. Olá, meu amor! Tudo bom contigo? Tô gravando um vlog, amor meu. Oi, gentil, bem-vindos. Obrigado. Oi, meu neném. Dá oi pro tio, vem. Vou coxar a Nina, meu Deus. A gente fica aqui na casa da Adrie, ela preparou um tererezinho pra gente. Essa é a amiga que a gente quer, não é mesmo? A pipoca é queimada, mas não tem problema nenhum, gente. Nenhum. Nenhum. Que isso? O chocolate fica queimado, mistura, fica tudo igual. Que isso, gente. O tererê tá bom, amiga. O tererê tá ótimo. E aí E aí Lá vai ela O que ela vai aprontar? Ninguém sabe E bateu, quer ver? Quer ver cair na piscina? Quer ver? Ela quer que faça o que? Segue ela nas redes sociais Se inscreve no canal e tire o sininho de falsificação Isso aí O Trump até colaborou na filmagem Gente, olha o que a Adriele fez comigo Eu estava me lavando na beira da piscina O que essa menina fez? Me derrubou Olha esse aqui que a gente gravou pro canal dela A gente gravou um vídeo de torta na cara A torta não tá querendo sair nem do meu rosto Nem do meu braço Tava me lavando aqui na beira da piscina Tirando o excesso Porque essa é a única roupa que eu trouxe Pra ir pra cidade Que a gente vai pra cidade daqui a pouco Ela não me taca dentro da piscina E não tá pegando sol na piscina, gente Ó, tô tremendo ainda Porque vocês tão vendo que eu tô com frio Ó, isso aqui, ó Ó Não é nada, gente Mas é isso Tô dando continuidade aqui no vídeo, né Vendo nosso daily vlog Então é isso A gente, ela vai ter que me dar roupa pra ir pra cidade É isso, gente Vou me lavar aqui Eu vejo vocês depois, né Ai, que frio Não, eu li a água errada Gente, terminamos de gravar aqui O vídeo da piscina Eu estou ensopado A Adri também Então é isso Vamos tomar banho Vamos tomar banho Gente, estamos indo para a cidade Não é mesmo, Adri? Era pra gente ter ido à tarde Mas O que aconteceu? A gente só gravou e ficou editando e tal Então Desculpa essa imagem não estar tão boa Porque Essa noite, gente Não tem claridade aqui Ó, tá dando risada sozinha Sozinha Não, é porque a gente mora numa merda Numa cidade Aqui Desculpa, prefeito Mas eu vou Tem que, ó Falar a verdade agora Se você acha também Que mora numa cidade Porque olha isso, gente Olha esse poste Que tem iluminação É um cozinheiro É um cozinheiro Não tem iluminação Não, ilumina a rua Falou pra eles verem um pouco Como é que é Não tem luz, gente Sério É escuridão total Agora tá mais claro Porque, né Tá o lado contrário do sol Mas é isso, gente Estamos indo lá tomar um sorvete E eu, então, com o celular ligado Só deu mais chance De ser soltado ainda Olha, gente Como é escuro Tá vendo? Olha a claridade Olha isso aqui, gente É escuridão total Deus me livrai Gente, olha aqui Gente, olha aqui O jeito que tá É escuridão total Olha Dá nem pra ver a minha mão É isso, gente Medianeira é assim Gente, chegamos aqui Pegamos o chiquinho Eu peguei um sundae E ela pegou uma casquinha Tudo bom, gente Então vamos Agora Uh, doideira Bom, gente Já voltamos da cidade Aqui E agora Carinha Agora estamos Aqui na casa da Adri De volta A Adri fez Acabou de fazer A massa do bolinho de arroz Que ela diz Ela que vai fazer amanhã cedo E eu fiz café A Adri está lavando louça É porque ele vem aqui Suja as coisas E ele não me ajudou a limpar Tu quer dizer alguma coisa? Não sei Acho que a gente vai assistir um filme Vai fazer alguma coisa depois E aí eu mostro pra vocês Tá bom? Oi, gente Voltei Estou aqui de volta no vídeo Queria falar pra vocês Que eu fui na Eu fui na casa da Adri Ontem, né E aí a gente Eu fiquei lá Até posei lá, né Posei a noite Fiquei até agora de manhã E só que eu não consegui gravar Porque acabou a bateria do meu celular Então eu não consegui gravar Mais Só que também a gente não fez nada demais Só ficou lá Assistindo filme e tudo mais Então Eu não vou conseguir finalizar com ela Por causa da bateria do meu celular Que acabou Já cheguei em casa Mas eu tô com a oportunidade Ao vídeo Eu vou pra casa do meu amigo agora O Igor Tomar um tererê E tudo mais Então vem comigo Ai, gente Tô aqui na casa do Igor Eu vou dar um leve susto nele Ai, eu sou um humor em pessoa Vamos dar um susto nele Da oi, Nene Da oi, Nene Da oi Vai, vai, vai Tacar fixador na cara do Igor Vamos, vamos Igor, o Igor está te chamando Igor, vai ver a merda que o Igor fez Ele sabia que eu tava gravando Só pode Eu sabia É, eu vi que ele deu a volta na casa Sai Sai Não tá acontecendo briga, não Não tá acontecendo briga, não, né Mas sim Ele sim, é eu, né Book profissional, gente Book profissional Estraga o vídeo Merda Estraga o vídeo Eu vou roubar um bombom Da que é que é o suco Olha isso aqui Lixo no lixeiro, gente Por favor Coração, estamos no mercado O Igor insiste, ele tem que insistir em eu vir junto Absurdo isso Uma coisa pra vocês Qual é a fórmula da água? H2O Vamos atrás de mais uma piada Olha aqui, ó Meu sorriso com o cara Putz, 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 putz Ingrid, Ingrid Você está offline Mentira, parei Que aqui você não entra mais Comigo, vai, vai Adoro por ter Vou vir aqui Que aqui vai, 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 vai Eu voltei aqui e é isso então, vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se vocês quiserem mais esse tipo de vídeo de daily vlog, de passeando por aí, gravando e tudo mais, só pedir aqui embaixo nos comentários, deixar bastante like que eu posso trazer de volta aqui pro canal, tá bom? E obviamente não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal pra ajudar, né? E também não se esqueça de ativar o sininho de notificações e me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Que estão aparecendo aqui na tela. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Até mais, tchau gente!